Tudo bom com os senhores? Como é que vocês estão, gente? Temos aqui GodSent contra Touchpoint Gaming. Tudo bom com vocês, rapaziada? 1 minuto 25, temos aqui Lato, Bartim, Phelps, Dumao e Taco contra Touchpoint. Let's Go.net está de volta e todos que utilizaram o cupom Aço no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus. E concorrer a uma faca adagas sombrias e mais 3 acaso nenhum revolution. Mais de mil reais de prêmio para você. Terão enviados para 4 zoares diferentes do Coma Artes. Utilize o cupom no Sesco.net e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Bom demais, irmão. E aí? Cara, eu tô... olha... Sabe aquela semana infernal que você reza para que passe? Eu tô nessa semana. Vocês já tiveram, gente, nessa semana? Já tive um dia, né? Mas eu tô tendo uma semana que eu juro para vocês que eu tô, olha... Lutando, viu? Não vou mentir para vocês. Eu, sinceramente, olha... Todas... Não... Cara, hoje de verdade tá difícil, gente. Sério mesmo. Assim, eu não sei nem como eu tô aqui nessa live. Ai... Olha, não sei nem como eu tô aqui nessa live, cara. Sendo bem honesto, velho. Fala, Globerzeira. Como é que você tá, mano? Então... Olha... Difícil, viu? Sendo bem honesto, cara. Quase fechei a live umas 10 vezes enquanto não começava o jogo. Juro por Deus, mano. Eu falei, mano... Não sei nem se eu abri a webcam, tá ligado? Porque eu falei, cara... Eu não quero fazer uma live com cara de bosta, com... Tá ligado? Com... Sabe? Eu só não queria, sabe? Então... Live aí. Eu tô aqui mais pra trocar uma ideia, mano. Não, deixa pra lá, mano. Eu não quero explanar aqui, não, mano. Não vem ao caso. Porque envolve outras pessoas e tal. Não é legal. Mas... É difícil, mano. Difícil. Então, se fosse uma coisa minha, um sentimento meu, do meu coração, falar pra vocês, eu acho que é tranquilo. Mas... Quando envolve outras pessoas... E tá zoando... Não tô não, cara. Nem deram, mano. Mas quando envolve outras pessoas, né, mano... Aí não é legal, né, velho. E é isso. E é isso. 2x0. Glockizar a equipe da touch. É touch ou touch? Touch ou touch? Não sei se eu... Como que eu posso falar? Touch ou touch? A pessoa vai se recuperando, né, cara? Mas tá bem, cara. Em comparação, né, velho. A minha tia ficou na UTI entubada 10 dias, eu acho. Não foi isso? Foi por aí uns 10 dias. Foi tenso, mano. Foi tenso, velho. Mas aí já passou também, tal. A minha tia, com calma, vai se recuperando também, né? E vambora. 3x0, rapaziada. Jogar, sério. Eu não me sinto bem assistindo uma live com uma pessoa que não está bem. Cara, eu também, velho. Eu também, velho. É por isso que... Eu tô aqui pensando, lutando pra... Não sei, cara. Até eu tô me sentindo mal. Porque eu acho que é muito chato pra vocês também, cara. Porque fica uma... Uma vibe meio... 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 Né, mano? Obrigado pelo vídeo. O que é isso, Globerzeira? Você merece, mano. Você merece, velho. Você é um cara do bem, mano. Fala, rapaz. Então, eu, sinceramente... É um dia que... Cara, de verdade. O primeiro mapa foi totalmente, mano. Na cara e na coragem, velho. Se fosse um dia normal, cara. Eu acho que nem live eu ia abrir, mano. Saca? Então... É foda, velho. Essa é a grande verdade. Então, eu tô aqui... Na verdade verdadeira, cara. Minha cabeça nem tá aqui, na real, mano. Eu tô aqui só realmente... Ai, cara. Sei lá. Sei lá. 4x0, rapaziada. Será que esse jogo aqui vai dar trabalho? Mara, senhor Cronos. Mande um abraço para o meu filho Rafael e o meu sobrinho Gabriel. Estamos prestigiando sua transmissão aqui de Poços de Caldas. Continue com um ótimo trabalho e um grande abraço. Pô, Cronos. Obrigado, tá? Hoje a narração tá uma bosta, viu? Eu, eu... Hoje a narração tá uma merda, viu? Não vou mentir pra você. Mas... Tamo aí, mano. Tamo aí. Hoje, na verdade... Eu nem tô narrando, na real, né, mano? Isso que é a grande verdade. Temos aqui um 3x2, taco do Maui Bartim, na abertura... Como é que é o nome dos times? Eu nem vi o time dos caras. Flixie, Tati, Poseidon, Beastman e Tix. 2x1 e o Tix que lute. Cara, tem um maluco que eu conheço de Marília, aqui do interior, que ele chama Tix. E ele é Reactor. Existe isso? Reactor? Fala, PDR, como é que você tá? Poseidon, Goodnuke? Poseidon é legal. Tem até o filme, não tem? Não tem o filme do Poseidon? Não tem? Existe, né? Eu não sei em qual mapa que o Zayu jogou bem, na real. Mas ele é, mano. O cara é absurdo, né, velho? O cara espancou. Ele espancou. Na vertigo amassamos. Na vertigo, a Liquid ganhou, então, né? É, se foi 2x1, tava 1x0, é verdade. A Liquid ganhou na vertigo, né? Jogou na Mireige. Mano, é que Mireige é um mapa que quem... Ele puxou muito a Alp. O cara que é Alp na Mireige, ele é muito embaçado lá, mano. O Galzica. Coitado do Gal, mano. Mano, você começou com o YouTube de Warface? Eu mesmo, mano. Eu mesmo, Rafael. Eu mesmo, prazer. Também estou triste, simplesmente, a rapazeira do meu time me excluiu do time sem sentido nenhum. Descobrir que esses dias que eles estão com o time sem mim. É, mano. Eu acho que é tudo questão de conversa, né, RKG? Eu acho que é mais fácil, né, o seu time ser honesto com você. E falar, mano, ó. Vai doer do mesmo jeito, sabe, o RKG? Mas... Eu acho que nada como ser honesto e sincero, né? Eu acho que não tem coisa melhor... Que é ta porra, que chicotada. Acho que não tem coisa melhor do que ser sincero, né, mano? Né? Do que... Ficar, tipo, ah, isso aqui, sabe? Tudo tem jeito, né, mano? Cara, a gente vai defusar direto, não? Cadê o idiota? Nossa, o Flix tá lá na... Puta que pariu. Senhor Rafael N. Obrigado pelo sub, viu, Rafael? Seja muito bem-vindo aí. 7x0, rapaziada. Fica pra baixo não, Jokersão. Se quiser eu te coloco pra cima de mim. Ai, cara. O cara tá 0x7, cadê? Na onde? Só foi você falar, não foi? O cara acabou de pegar uma kill, trouxa. Vai, fica aí. Não ia ter jogo? Tá tendo inicial, mas, né? Aquele jogo meio, né? O cara acabou de zicar, mano. O cara acabou de zicar o bagulho, mano. 7x1 agora? Ah, sim. A equipe da Touch, se fizer 5 pontinhos, 6, já consegue, né, mano? Jokers, muita força pra ti, irmão. Eu perdi um pouco de fé em Deus. Infelizmente, mas sei lá. Sinto que é bom pra gente ter esperança. Mas, por mais bosta que as coisas estejam, tudo de bom pra ti. Obrigado, viu, Avarão? Eu sou um cara também que já tive bem menos fé do que eu tenho hoje, sabe? E... É que tem dias que é difícil, mano. Tem dias que a gente quer, sabe? Só acertar. E às vezes a gente... Sei lá. Eu acho que a gente tenta... Pelo menos eu tento fazer o máximo de acerto. Eu tento sempre fazer o que eu acho mais correto, sabe? Como eu falei, com sinceridade. Sendo eu. Eu não posso fazer de conta que eu não sou eu. Mas às vezes as pessoas querem que a gente seja de outro jeito. Ou faça outra coisa. Enfim. É difícil, mano. Mas obrigado pela mensagem, Avarão. Obrigado, velho. Quem te protege e não dorme... Uma porção de batata frita todo dia, você vai se fuder. Também, né, cara? Como qualquer outra coisa, cara. Toma um litro de pinga todo dia pra você ver. O que vai acontecer com essa mesma coisa, cara. E são tudo loucos, porra. Oito a cinco, rapaz. Era... Praquinho! Tome-lhe. E eu vou falar pra você agora. A gente não tá com dificuldade de pegar algumas kills, né? Mas tá com dificuldade de dar aquela caprichada, né, cara? Jockerzão. Fala aí, cara. Um litro de água, não. Muito bom de água, gente. Eu como miojo todo dia. E tô shapeado. Ah, deve tá mesmo, Vem, Mk. Deve tá, viu? O sódio estourando, né, cara? Pode tá mesmo, viu? Ô, batinho! Nossa, esse ponto aqui, mano. Vou te falar que os caras, olha... Vou te falar que os caras tiraram da cartola, viu, mano? É o décimo do bagulho aqui, né, velho? A gente não imagina que os... Que isso que é azar, mano? Capturou? Uh! Um de vida! Meu Deus! Meu, meu cara, tá iluminado, pai. Um de vida pro homem. Que susto! Tem um cu! Já fez auto-hemoterapia? Emoterapia? Hemoterapia? Tenho até medo de colocar isso no Google, irmão. É quando o cara quer virar emo? Fiquei sabendo que meu gigante da colina vai entrar em falência. Tô triste. Por quê, Tom? Tá fazendo merda? Sim, começa a escutar o Fiuk. Mas o Fiuk não é mais emo. Ele é? O Fiuk é emo, gente? Fala, Vieira! Joker voltou à vida? Que nada, mano. Tô só... Tô só aqui, mano. Libera aí. Geralmente, quando os caras falam pra liberar a mensagem, é o mais psicopata, geralmente. Meu Deus, Fel... Beleza, uma bala, né, do Felps, né? Uma bala, uma bala do Felps. Você pode perceber que foi bem... Beleza, cala a boca, Joker. Cala a boca, Jokerzão! Fala sequinho! Tudo bom, cara? Jokerzão, sempre procure ajuda dos menos difíceis. Procure estar com quem você gosta e quem gosta de você, mano. Meu pai morreu praticamente em meus braços em dezembro. E se não fosse isso, eu estaria no centro do poço, mano. Por mais difícil que seja, a situação... Ela sempre tem uma... Olhar pro lado e ter alguém, né? Tem que poder botar uma ideia, botar uma pá, né, mano? Esse tipo de coisa. Como funciona esse camp? Cara, esse camp que te dá acesso a Essay e a Premier, né? Mais a premiação em dólar, né? Pro primeiro colocado. Basicamente isso, resumidamente. Foi o caminho que fez a... Como é que fala? Ah, yeah! Bom, gente, eu acho que 12... Ó, o 13x5 dá pra fazer, manos. Porque os caras da TOT compraram. Obrigado, senhor... Eu tava bem, mano. Na verdade, hoje o meu dia tava tranquilo, cara. Morto não. Só o chassi do grilo. Nossa, mas isso eu tô 10. Eu tô há quase 30 anos assim também, né, mano? Vai levar a Megera pra dar uma volta? Olha o Fel... Nossa, remendamos os caras, hein, mano? Mix já foi explotado, tem que cobrar. Flix! Calma, 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 ataco, calma, ataco. Ele só tem 8 anos. Calma, ataco! Ele não tem Major, porra! Cadê a mão? Tá, 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 tá. Tá, tá, calma. Fala, Piazinho, como é que você tá, mano? Ah, tomara, Michel. Tomara, mano, tomara, cara. Tomara que amanhã seja um bom dia. Pior que não, tô cheio de trampo. Pipar no sábado só. Sábado é dia... Cara, eu tenho que pagar... O que é melhor ser? Um mojang? Ou ser um armário? Cara, eu acho que é melhor... Parecer uma geladeira, né? Ou não? Parecer um... Parecer um cabeça de nós todos é foda, né, mano? Senhor Danilo Menezes! Obrigado pelo sido de presente, Danilão. E aqui nós estamos berendo. Gente, eu achei que acabou, né? Ou não? Tô zicando. Tem que ver também que cabeça, né? Tem que ver que cabeça, né? Ah, eu queria estar mais animado aqui hoje, velho. Eu fico até triste, mano, na oportunidade de ter uma live do jogo tão da hora dos meninos da GotSense. E tá meio nesse clima de velório. Não com vocês. Vocês estão animados. Estão brincando e tal. É muito gostoso. Mas no meu caso, parecendo um cadáver, né, velho? Pô, você é mó chato, mano. Mas tamo aí, cara. Cara, olha, esperando o fundo e vambora, né? Jokersão, tá aguentando quanto na rosca na academia? Jokersão, eu nem faço, mano, rosca Scott. Vamos, rapaziada! Vamos, GodSense! Vamos, GodSense! Cara, até minha semana na academia foi uma merda, viu, gente? Até, Vitor Leal, até treinar na academia essa semana foi um inferno, cara. Sabe? Parecia que todos os pesos estavam mais pesados do que já era pesado. Entendeu? Puta, mano, essa semana foi arrastada, viu, mano? Vou falar pra você, viu? Quanto que aguenta no reto, supino? Ai, achei de aritoledo no meu chat, né, cara? Sempre tem os caras do circuito solendo o rabo, né? Cadê a C4, porra? Vem do mal, vem pra mim, vem pra mim do mal. Taquinho dominou. 3x2, gente. O Taquinho pegou uma kill, já recuou. Tem defuse na mão do Flix. 2x2, hein, gente? Ai, 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 que balinha. E temos o Dudu no clutch. Dudu! Ai, cobrou. Meu Deus, que pop. Foi, não foi? Pegou o primeiro e o segundo. Pegou o primeiro e o segundo.